Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu só quero é ser feliz, 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 feliz onde eu nasci E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar E poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar Tchau, tchau.